Os árbitros é que bateu na barriga antes. Primeiro, eu não vejo esse toque na barriga. Segundo, na atualização, última atualização da regra, isso foi retirado da regra, em que a bola bate no corpo e retira a infração. Não. A bola bater em qualquer outra parte do corpo, seja a cabeça, tronco, barriga, qualquer parte, e depois no braço, ainda a análise tem que ser se o braço está em posição natural ou antinatural. O braço não está estendido, mas ele também não está junto ao corpo. Ele está aberto. E se ele está aberto, é penoso.